Olá pessoal, bom dia. Vou contar aqui um rito meu de lei da atração. Eu passo por esse restaurante para ir trabalhar. Então eu vi esse frango, me deu uma vontade de comer um frango assim. E o que aconteceu? Alguns meses depois do dia que eu vi esse cartaz pela primeira vez, eu, no tanto pensar nesse frango, aconteceu a seguinte situação. Eu fui passar o final de semana com uma prima e a minha tia, mãe dela, preparou um frango assim no domingo de manhã. Então o que eu quero dizer com isso? Eu acabei comendo o frango que eu tanto queria. Eu adoro o frango assim assado e o seguinte, eu consegui atrair para a minha realidade o meu desejo de comer o frango assado. É isso aí. Produz os amadalhães. Tenham um bom dia. Namastê.